Olá meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê Sejam todos muito bem-vindos para mais um vlog de produção aqui do canal E hoje meninas é mais uma produçãozinha da nossa hashtag aproveitando as sobras Gente, olha só, vou fazer esse tapetinho aqui com essas cores maravilhosas que vocês estão vendo aqui Gente, olha que combinação mais linda que vai ficar aqui Vocês já podem estar imaginando aí Esses squares eu já tinha pronto, né, quatro florzinhas na verdade Passei esse verdinho aqui que eu tinha uma sobrinha Quem me acompanhou lá no primeiro vídeo viu que sobrou, gente, bem pouquinho desse fio aqui, ó Tô até dando uma olhadinha, ver se eu não acho ele, mas não achei aqui Mas era muito pequenininho, acho que eu acabei jogando fora Porque não dava pra fazer mais nada com o que sobrou desse verdinho Então foi super aproveitado aqui E eu vou estar usando aqui esse material que eu já tenho aberto Essa aqui é a cor preto, tá, do Dubon Esse aqui, gente, é um fio maravilhoso aqui Essa cor aqui é a cor rosa amor eterno da Barbantes Nobre, gente Olha que lindo isso aqui Maravilhosa essa cor, né, dá dó Mas eu só vou usar pra fazer um detalhe Porque o fio nobre, ele tem aqui, ó Doze fiozinhos aqui, gente Doze aqui nessa pontinha aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Eu não sei se eu vou conseguir focar Mas aqui, gente, ó Aqui no preto vai dar pra ver melhor Olha quanto fiozinho que tem Aqui, gente Ele não é apenas seis fios Ele é doze fios Junto, então ele é um barbante diferenciado, tá É da Barbantes Nobre, é da Campaner E esse aqui é a cor pink Vou estar fazendo aqui nessa base Que eu já fiz aqui com o fio preto Pra dar continuidade aqui E vou estar misturando mais essas duas cores Então vocês já imaginam aí a lindeza que vai ficar E vai ficar um tapete maior, né Porque temos quatro flores aqui emendadas com a cor da base Tá, não é emendado já junto com o verdinho Que diminui um pouco o tamanho da peça, né Então vai ficar com um tamanho muito maravilhoso E quem quiser adquirir os barbantes, tá Da Barbantes Campaner Pode estar entrando aí em contato diretamente com a fábrica Que os contatos estão aqui na descrição do vídeo E também pode estar falando comigo Se você quer adquirir pouca quantidade aí, né Um cone, dois cones apenas Ou um pouquinho mais, né Pode estar falando comigo Meu contato de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo Eu tenho loja, tá? Uma loja física aqui em Joinville E eu vendo pela internet Então se você mora em outro estado Não tem problema Eu faço a cotação de frete pra você Pelo super frete Se a sua cidade for longe Também posso estar fazendo aí pela transportadora Pra ver qual a melhor opção aí pra te enviar E enviamos aí qualquer quantidade Então pode estar me chamando aí Que estarei à disposição Temos agulhas, tesouras, cola, pérolas Então de tudo um pouco lá na loja Graças a Deus, né Bora lá então, meus amores Vou produzir aqui Mas eu não posso deixar de te convidar Pra se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva, ativa o sininho aí das notificações Na opção todas Pra vocês não perderem nenhum conteúdo Que eu posto por aqui E se você já está inscrito por aqui Eu muito obrigado de coração Não esqueçam de deixar aquele super like carinhoso E deixe o seu comentário aí Que é sempre muito bem-vindo Bora lá então Vou produzir aqui Daqui a pouco eu volto Talvez com essa peça adiantada Ou já finalizada Ah meninas Eu ia esquecendo de mostrar pra vocês Gente Eu vou utilizar aqui nessa peça Essa etiqueta aqui Nesse tom rosado Que vai super combinar Que vai destacar muito bem Aqui na minha peça Olha que etiqueta maravilhosa Essa etiqueta aqui É da Wood Design Laser Tá Então se você Tem vontade de ter sua marca registrada Nas tuas peças Chama a Milena Conversa com ela O contato da Wood Design Está aqui na descrição do vídeo Fala que você viu aqui No canal da Ivonete Que você vai ter um super desconto Tanto na etiqueta Como nessa placa maravilhosa Que tem muitas meninas Que perguntam Ivonete Aonde você fez essa placa? Gente Tudo na Wood Design Laser Tá Eles enviam aí Pra qualquer lugar do Brasil Então chama eles Chama a Milena Fala que você viu Aqui no canal da Ivonete Que você quer Adquirir etiquetas Personalizadas Que eles vão te passar Tudo certinho Você vai escolher modelo Cores A letra que você quer Tudo certinho Tá bom meninas? Então agora sim Vamos produzir a nossa peça Meus amores Atualizando vocês aqui Meninas Olha só meninas Eu coloquei uma cor aqui Que eu não tinha mostrado No início do vídeo Pra vocês É a cor Bordô Olha só Então eu coloquei Essa cor aqui Pra depois Colocar o pink E aquele rosa E olha só Que lindo Que tá ficando Esse degradê Gente Olha que graça Que ficou aqui Agora já Comecei de novo Aqui com o fio preto E vou tá finalizando A peça Mas eu quis mostrar Aqui pra vocês Porque no início do vídeo Eu não mostrei Essa cor aqui Que é a cor Bordô Eu ia fazer só Essas três carreirinhas Aqui Mas daí eu resolvi Pra dar um charme A mais Aqui né Estar colocando Aqui Olha só Que daí não vai Assim Todo de uma vez Para o pink O que vocês acharam? Conta aí pra mim Que eu quero saber Se vocês gostaram aí De eu ter acrescentado Essa cor Se vocês acharam Que combinou Olha que lindeza Gente Eu gostei Gostei muito mesmo Então agora Eu vou dar continuidade Aqui nessa peça Depois eu volto aí Com essa peça Já finalizada Eu ia voltar Com essa peça Pronta Mas como eu acrescentei Essa cor E eu não tinha mostrado Pra vocês No início do vídeo Então eu resolvi Mostrar Novamente aqui Antes de finalizar A peça Pra vocês verem Tá Então essa aqui Que é a cor bordô Ou vinho Tá Dependendo da marca Ela pode ser chamada De cor vinho Também Meus amores Produção finalizada Gente Pensa numa peça Linda Ficou um espetáculo De lindeza Gente Quero pesar Aqui com vocês Pra vocês verem Quantas gramas Ficou pesando Essa peça Balancinha ligada Gente Trezentos e noventa E nove gramas Ficou econômica Ficou Porque é uma peça Grande Já já vou mostrar Pra vocês O tamanho Que ficou essa peça Então Vocês viram aí Menos de quatrocentos gramas Né Faltou uma grama Mas é uma grama Gente Bora lá Ver essa peça aqui Essa combinação Ficou Maravilh Linda Gente Olha isso Olha Que perfeição De peça Gente do céu Ficou muito lindo Deixa eu tirar Essa plaquinha daqui Pra Assim Gente Pra poder colocar Bem certinha Ela aqui Olha só Que lindeza Deixa eu ver Se consigo levantar Vocês um pouquinho Mais assim Olha só Gente Que coisa mais linda Isso Agora sim Gente Olha só Que peça Mais linda Que ficou Aqui Gente Tô Impressionada Aqui Com essa Belezura Que ficou Ficou Muito linda Mesmo Gente Uma graça E vamos medir Pra ver o tamanho Que ficou Essa peça Deixa eu pegar Minha fita Bora medir Pra ver o tamanho Que ficou Olha só Meninas Deixa eu mostrar Aqui Ó De um picôzinho Aqui Ao outro Oitenta centímetros Gente Oitenta centímetros De pura lindeza Vamos ver aqui Qual foi A largura Dessa peça Cinquenta centímetros Deu um pouquinho Mais Nós vamos colocar Oitenta por cinquenta Então É um tamanho Maravilhoso E olha só Coloquei aqui A minha etiqueta Personalizada Lá da Da Wood Design Laser Olha que coisa Mais linda Que ficou Perfeita Né gente Olha Essas etiquetas São boas Porque assim Quando ela tem Só um furinho Costuma arrepiar Essa pontinha Aqui E assim Dessa forma Ela fica Mais firme Na peça E não Deixa Que levanta Né E Conta aí Pra mim O que Que vocês Acharam Dessa Belezura Gente Vocês gostaram Dessa combinação Aqui Essa combinação De cores No início Do vídeo Eu não mostrei Pra vocês Essa cor Aqui Que é a cor Bordô Mas depois Eu resolvi Colocar essa Cor E eu acho Que deu um charme Assim Bem especial Porque Deu aquela Quebrada Assim Pra não Impactar Tanto Do preto Para o pink Então Deu uma Amortecida Digamos assim No degradê E olha Que lindeza Que ficou Mas eu quero Saber A sua Opinião Porque eu Amei Gente E vocês Conta pra mim Se vocês Também gostaram Porque eu Quero saber A opinião De vocês É muito Importante Por quanto Que você Vende Uma peça Assim Bonete Meninas Eu tô vendendo Essa pecinha Aqui Por 50 reais Tá Esse é o meu Valorzinho Nessa peça Vocês viram Que ela ficou Grande Né 80 centímetros Por 50 É uma pecinha Linda Maravilhosa Olha só Bem acabadinha Toda linda Maravilhosa Ó Ficou assim Com um Caimento Bem legal Ficou muito Linda Gente Eu amei Demais Aqui Essa peça E vocês O que vocês Acharam É isso Então Meninas Já passei Pra vocês O peso Que ficou Essa peça Já passei Pra vocês Aí também O meu Valorzinho De venda Claro Que é o meu Valor Gente É uma Sugestão Eu sempre Falo aqui O meu Valor Porque as Minhas Clientes Acompanham O meu Canal E as Meninas Que não Tem muita Noção De valores Né Elas Também Gostam Aí De saber Quanto é Que eu cobro Nas minhas peças Pra ter uma noção De quanto Que elas Podem Estar Cobrando Também Se você Tem o seu Valor Próprio Cobra Mais Barato Cobra Mais Caro Gente Isso Aí É Particular De cada Artesã Esse É o meu Valorzinho De venda Né Então Se você Cobra Mais Barato Ótimo Se você Acha Que lucra Cobrando Mais Barato Maravilha Se você Acha Que é Muito Pouco Cinquenta Reais E cobra Mais Livros Que eu Acabei De citar Né Então Se você É cliente Minha Tá Assistindo Gostou Dessa Peça Já Quer Ficar Com Ela Me Chama No Whatsapp Que Tá Aqui Na Descrição Do Vídeo Se Você Não É Cliente Quer Se Tornar Uma Cliente Minha Me Chama Aqui Que Vai Ser Um Eu Tenho Fazer Orçamento Pra Você Conversa Comigo E A Gente Combina Tudo Certinho Tá Bom Meninas Gente Quero Agradecer De coração A todos Vocês Que Ficaram Comigo Até O Final Aqui Desse Vídeo Não Esquece Deixar Aquele Super Like Carinhoso Aqui Pra Mim E Deixa Também O Seu Comentário Dizendo Pra Mim O Você Achou Dessa Peça Não Esquece Tá Um Beijo No Coração De Cada Uma De Vocês Fiquem Todas Com Deus E Até O Nosso Próximo Vídeo Tchau Tchau